Então, mas que diferente, uma briga de casal na cidade de Karatika, por pouco, por pouco mesmo, não terminou em tragédia. Revoltada por conta das agressões sofridas, na noite anterior, uma mulher ateou fogo no carro do ex-companheiro. Olha lá o carro pegando fogo. Gente do céu, quem vai contar essa história pra gente é o Lucas. Eu quero agradecer o Edson Simões aí pela sessão das imagens. O Edson, forte abraço, meu irmão. Lucas, você tem informação? Boa tarde. Ei, Nico, boa tarde pra você e pra todos que assistem o Balanço Geral. A informação da polícia é de que o carro pegou fogo na rua Inácio Tomé, mais conhecida como Cantinho do Céu. Mas do céu, Nico, não teve nada, porque pegou fogo no carro e o fogo passou também para uma área de mata que tem próximo onde o carro estava estacionado. Tudo isso na cidade de Karatinga. A polícia foi acionada e procurou a mulher pra dar mais esclarecimentos. Ela contou que na noite anterior ela foi agredida pelo ex-companheiro. Ela teve uma discussão familiar, ela foi agredida. Segundo o que ela contou pra polícia, ela foi derrubada no chão e depois sofreu golpes de chute do ex-companheiro. Ela precisou, inclusive, ser secorrida para a unidade de pronto atendimento, onde lá ela passou pelos cuidados médicos e foi liberada. Assim que ela foi liberada, no caminho de volta pra casa, ela encontrou o quê? O carro do ex-companheiro. E decidiu, por um ato ali de revolta, incendiar o carro. O veículo ficou, como a gente vê nas imagens, completamente destruído. Foi totalmente incendiado, inclusive as chamas foram tão altas que passaram para a área de mata que fica próximo onde o carro estava estacionado. O corpo de bombeiros, é claro, foi acionado pra controlar as chamas e o carro ficou completamente destruído. Agora, a polícia continua fazendo as investigações, inclusive para tentar encontrar o homem ex-companheiro dela, Nicomedes. É, e ficou com um baita prejuízo material. E como eu falei aqui na chamada, né, Lucas? Por pouco não é uma tragédia aí, né? É, esse trem de violência, né? Vai agredindo. Agride um dia, agride dois, agride três. Uma hora a pessoa perde a paciência mesmo. Ah, Nicomedes, você tá defendendo então? Quer pra atacar fogo? Não, não tô defendendo nada não. Olha lá o fogo subindo o morro acima no meio do Matagal lá, o trem de casa lá. Não pode pôr fogo nem nada não, nem lote vazio. Imagina mais negócio de carro aí, essas confusões aí. Tem que chamar a polícia, né, Lucas? Tá agredindo lá não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Chama a Frida. É, Frida lá da polícia civil. É, chama lá e manda ir pra cima. Nossa, Deus do céu, não é fácil não. Mais uma vez, obrigado ao nosso irmão Edson Simões. É, ele comanda a info lá na região de Caratinga, né? O homem tem imagem de tudo mesmo lá. Ó. Ei, Lucas! Lucas, Lucas! Cuidado com essas confusões, Lucas. Paz para Caratinga e sem fogo ni carro, hein, Lucas? Pelo amor de Deus, confusão é essa? Paz para Caratinga. Até a próxima. 預gali.